Novos jogos chegando, novidades no Xbox Game Pass e também um novo controle do Playstation 5 divulgado. São os destaques de hoje aqui no Zoom Jic. Meu nome é André Gueli e eu sou seu Jic Postiço de hoje. Começando aí na nossa lista de novidades, a gente tem aí o controle do Playstation 5 que já está entre nós. Olhando aqui a imagem, ela está passando aí na tela para vocês. É um controle branco? Sim, é um controle branco. Nós não viamos algo assim desde o Playstation 1. O controle do Playstation 2 e do Playstation 3 já haviam sido pretos. E haviam algumas edições especiais com detalhes em branco, mas nenhum totalmente assim. Ele é 50% branco, os botões dele são pretos e os botões traseiros dele são pretos. Mas a maior parte do controle é branco e possui um detalhe azul, né? Já clássico ali dos controles do Playstation desde a última geração. O controle foi alvo de críticas por muita gente por aí. Surgiram vários memes no Twitter, que eu não vou mostrar aqui porque não é o foco desse vídeo. Mas quem quiser, vale a pena estar indo lá no Twitter e olhar a hashtag sobre o controle novo do Playstation 5. E a previsão é para que o console novo seja lançado ainda no final de 2020. Nós não sabemos, né? Qualquer novidade trarei aqui para vocês com total certeza. Quase um ano depois de ter sido prometido pela Microsoft, o jogo Forza Street finalmente ganhou uma data oficial de lançamento. O jogo será lançado para celulares e será lançado no dia 5 de maio de 2020. A Microsoft promete corridas cinematográficas no game. E ele já está disponível no Windows 10 para você que tem o computador assim com uma placa um pouquinho melhor de vídeo. O jogo Grounded foi anunciado também recentemente pela Microsoft por meio de uma live stream na internet. E a história envolve basicamente uma criança que de repente acordou do tamanho de uma formiga e começa a viver a vida como uma formiga. Me lembra até alguns vídeos da Disney, né? Alguns filmes da Disney e de outras produtoras também. Aí o local onde o jogo se passa é repleto de diferentes tipos de insetos e a criança precisa construir bases e coletar recursos para continuar com a sobrevivência. O game será lançado no dia 28 de julho para Xbox One e para PC, fazendo parte do Xbox Game Pass nas duas plataformas. O Zoom GIC de hoje foi só isso, mas se você curte esse quadro, por favor, deixe seu apoio aí nos comentários, se proxegue nos comentários. Chega junto lá no servidor do Discord. Lendo na descrição você tem diversos links para aceder a coisas muito legais aqui que eu trago pelo canal. Recentemente bateu uns 200 inscritos lá na Twitch. Estou sempre trazendo lives. Neste período de quarentena, live todo dia para vocês, para a gente se divertir junto e matar esse tempo juntos. Obrigado por ter assistido a Ité aqui novamente. E gostou like, não gostou dislike. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto